Salve, salve gurizada, moças e meninos, rapazes e moças, boa tarde, forte abraço Saindo aqui de casa em busca do Parazão, Itaituba 765KM, esse é o calibre de uma pistola que tinha antigamente Hoje nem tem mais né, quem tem é relíquia, 765KM, bora gente, bora pra cima, regamos ontem Agendamento saiu pra 0 hora, a partir da 0 hora hoje, e nós aproveitamos pra tirar um tempinho com a família Quando pode a gente aproveita um pouquinho né, então hoje tiramos um tempinho com a família, almoçamos juntos E agora nós estamos dando início a, olha pra você ver a loucura do motoqueiro, olha como é que anda na moto lá Trocando de marcha com a mão, deitadão, estirado em cima da motinha, você tá doido Isso aí é um vacilo, já era né, indo de chinelo, bermuda, meio do zero, você tá doido por ambos É beleza gente, vamos embora, em busca de mais um contrato, em busca de finalizar mais um contrato com a ajuda de Deus Que Deus possa estar abrindo realmente todas as portas neste mês de abril Que você seja alcançado pelo poder de Deus, independente da sua religião né Que você seja alcançado pela graça, misericórdia e o poder de Deus Que o amor de Deus neste mês de abril possa prevalecer na sua vida É o que eu te desejo de todo o meu coração A você que me acompanha aí pelo Youtube, também no Instagram Esses são os meus votos A você que é caminhoneiro como eu, que está nas estradas Que Deus te guie, te proteja, te conceda sabedoria Para que você possa de bom grado desenvolver a sua profissão Amando e respeitando o seu irmão da estrada Que Deus também me conceda esta honra e esta graça Beleza gurizada? Vamos lá, com a ajuda de Deus Para mais uma caminhada Que Deus nos abençoe grandemente Que Deus possa estar presente na nossa jornada de trabalho Deixando para trás agora a família Que Deus possa guardar e proteger a minha família A sua família Que você também deixou para trás Que Deus possa estar guardando e protegendo E iluminando Tá bueno? Vamos ali para mais esta jornada com a ajuda de Deus Tá bueno? Pereira passou ali, deve estar me chamando no rádio ali Mas não vou nem falar agora Senão vamos... Né? Deixa eu dar uma pausa Depois eu falo com o Pereira Oi Ana gurizada, vamos ali Que Deus possa estar guardando e protegendo a nossa viajada Nos livrando de todo mal Desejo isso a você meu amigo, meu irmão de estrada Minhas companheiros, conhecidos, não conhecidos Seguidores, não seguidores Que Deus te alcance com graça e bênção na sua viajada Bora lá Se tiver alguma novidade na estrada O que for do nosso alcance Estaremos trazendo para vocês Forte abraço JC Miranda por aqui Chocolate Que Deus abençoe a sua vida Se inscreva no canal Se inscreva no canal Salve, salve O cara vai me ter mostrado já pra vocês O caos que tá A chegada desse poescal Aqui da divisa aqui Mato Grosso Poescal do Mato Grosso no caso Saída do Mato Grosso aqui pro Pará Já era pra me ter mostrado E eu acabei esquecendo Aqui já quebrou até caminhão Aqui dentro de buraco nesse poescal Tem uns buracos aqui Que é quase que impossível Passar dentro deles Eu não costumo nem entrar aqui dentro Mas hoje eu vou entrar só pra vocês terem uma ideia A maioria dos motoristas Já para pro lado de fora ali Porque tá difícil transitar Pelo pátio Ali fora também tem buraco Então tudo que a gente tá complicado Rapaz, eu não sei nem se dá pra entrar hoje aqui não Olha a situação disso aqui Olha isso aí Olha aí Tá difícil aqui, viu menino Eu vou tá doido, cara Complicado Isso aqui é Imposto fiscal Imposto fiscal Do estado do Mato Grosso É isso aí Tem que entrar Tem que carimbar nota O imposto tá comendo na alta aí Cadê os nossos deputados do Mato Grosso Cadê o nosso governador Mauro Mendes Vamos dar uma olhadinha pra isso aqui, gente Pelo amor de Deus Tem condição isso aqui não Se passar e não parar no posto fiscal Rapaz A multa é salgada, viu A multa é salgada Agora vê se tem condição isso aqui Né Já vi Não foi um só Caminhão quebrar aqui dentro Dentro de buraco aqui dentro Tem até um buraco ali Bem ali, ó Na frente ali Que é bem na frente do posto fiscal mesmo ali E se você passar dentro dele Rapaz, que eu não sei nem pra onde ir mais agora Se você passar dentro dele ali Se o golpe cheio d'água do jeito que tá O chofer não Não saber e bater dentro dele É bater e bater a cara do caminhão no chão É bater e botar a cara do caminhão no chão E quebrar Buraco, menino Dá uma olhada aí Se tem condição Aqui eu tô dizendo Tentando passar Nos mais Raso possível Dá uma olhada na Na fundura aí, ó Olha aí Olha como é que torta aí, ó Tem um caminhão descendo dentro do buraco Pátio Do posto fiscal Do Mato Grosso Posto fiscal O cachimbo Ué, cheio de estralar o caminhão, cara Cê tá doido Tem base não, viu Pura bucha Eu posso fiscal o cachimbo Mato Grosso É, menino Posso fiscal o cachimbo Aí quem leva fumo mesmo é os motores Quebrando caminhão aqui dentro do pato desse trem Cê tá é doido, menino Olha aí Ali, ó Que buraco ali, ó Cê não tá entendendo O tamanho da panela Que esses buracos ali não, viu É buraco, viu Dá até medo Cê tá maluco E esse aí no meio, aí, ó Esse aqui e aquele ali no meio Rapaz, cê não tá entendendo a fundura que é estranho, não É bater aí e se adoecer Tu é maluco, menino E é o pato inteiro desse jeito, ó Eu só sei se quer um buraquinho e dois, não É muito buraco, viu Não tá entendendo, não Vou descer ali e carimbar Fazer a tatuagem no papel ali Já nós volta Vamos embora agora Caçar os Os buracos mais rasos Pra nós passar dentro Cê tá doido, papai Dá uma olhada Isso aqui Cê não tá entendendo, não Tem que cuidar Pra não cair dentro De um buraco desse Cê não tá entendendo A fundura De esses buracos, não Tô vendo o retrovisor ali O cara entrou de agora na beirada Ele entrou dentro de uma de agora Com o para-choque de arrasto no chão Meu Deus do céu Isso aqui arrasto no chão O que é isso? É isso aí Saímos ali do poço fiscal agora Já pegamos a rodagem Agora vamos embora com a ajuda de Deus Eu não sei a que cargo ficou agora Esse poço fiscal Porque agora aqui é pedagiado Então eu não sei se Se a concessionária tem responsabilidade Sobre o par do poço fiscal Se alguém das autoridades Porventura ver o meu vídeo Se puder responder Ficarei agradecido Responder para mim e também Para o meu público Ficarei agradecido Se agora o pátio está a cargo Da concessionária Ou se continua sob responsabilidade Do governo estadual Se alguém puder trazer essa resposta para nós Ficaremos muitíssimo grato Porque daí a gente sabe mais de quem a gente tem que cobrar De quem certamente tem que cobrar Se é do governo Ou se é da administração Da Via Brasil Que é a administradora da rodovia BR-163 hoje Beleza gente BR-163 Posto fiscal do Cachimbo Está aí O carro implantado Ali é o KM 10 É 1097 1097 e alguns metros Está bueno Tchê Entre 1096 e 1097 se não me engano Está bueno Uma vez Há um tempo atrás Eu fiz uma cobrança Nesse posto fiscal Porque não tinha lugar para estacionar Os caminhões paravam tudo na pista E andou dando uns acidentes graves Caminhões se chocaram Ali em frente do posto fiscal Vai ter gente que vai ter lembrança disso aí E na época eu fiz uma cobrança direta Com o então ministro Da infraestrutura na época Doutor Tarcísio A gente tinha um canal Direto com ele Tive essa oportunidade De ter esse canal diretamente com ele Para estar conversando E passando para ele As reivindicações aqui sobre o BR-163 Essa Foram uma delas E a gente foi Em todas elas Eu tive resposta Tive Desde na conversa Com o então ministro Na época Doutor Tarcísio O qual de Prontidamente na época Nos respondeu Nos deu garantia de serviço E foram feitos Foi então Reaberto ali Em volta Para os carros Foi feito Ali não tinha lugar nenhum Para separar Em volta Foi aberto Foi feito ali Um alargamento Na pista Em volta Na época Tudo cascalhado Tudo arrumado Então Passou-se a ter lugar Para se parar ali Na época Foi feito também Uma arrumação ali No pátio Ficou bom Mas agora Infelizmente Está abandonado E agora A gente não sabe Quem cobra Porque agora A gente não tem Mais contato Antes eu tinha O contato Conversava Diretamente Com o doutor Tarcísio Através Do número De whatsapp De um canal O cantinho Do whatsapp Ele por várias vezes Me respondeu Prontidamente Me deu várias respostas Nas quais Eu questionei Né Inclusive Na época Dos atoleiros E assim por diante Mas agora Eu não sei A quem cobrar Agora eu não sei A quem cobrar Porque a BR Foi É Agora está Na cargo Da Via Brasil Então eu não sei Se o posto fiscal Ali Né É A Via Brasil Que tem que arrumar O pátio Ou se é o governo Então se alguém Puder trazer Essa resposta Para nós Ficaremos grato Aí beleza JC Miranda Por aqui Pedindo aí Essa resposta Tanto para mim Quanto para o meu público Se alguém puder Me responder Fico grato Para a gente Estar trazendo aí Essa Comunicação Beleza gente Forte abraço Obrigado Pelo carinho Obrigado pela atenção Que Deus abençoe Grandemente A sua vida Bora agora Dar de entrada Na Serra do Caximbo Bora começar A subir a Serra do Caximbo Já saindo aqui Do estado do Mato Grosso E entrando No estado do Pará E vamos embora Que nós nasceu Foi bonito E não foi rico Bora trabalhar Bom rapaziada Vamos falar de posto fiscal De novo Eu esqueci de começar A filmar antes ali Mas já tem exatamente 28 minutos Que eu estou puxando A fila aqui Para calibrar a nota No posto fiscal Do estado do Pará Lá do outro lado Tem empate Porém Não tem condição De estacionar Porque está Cheio de buraco Como eu mostrei Para vocês ali E do lado de cá É o contrário Praticamente Não tem empate E aí a fila Fala em cima da BR Tem vez de ficar aqui 4 horas 3, 4 horas Puxando fila Quando está no forte Do piseiro da safra Hoje não é um dia De movimento Dia normal Hoje é tranquilo Não é um dia de pico Vamos dizer assim São poucos Os carregamentos E já vai para 30 minutos Já de fila Aqui Na rodovia E aí Fecha-se Uma faixa Porque aqui Não é pista dupla É uma rodovia De mão dupla No caso Não é de pista dupla Então Os caminhões param Na fila Fecha a pista Só fica transitável Um lado Só o sentido Mato Grosso Sentido Pará Mato Grosso Aqui nós já estamos No estado do Pará Aí vai assim Andando aos pouquinhos Porque ali Cabe pouquinho Caminhão ali Em frente do posto fiscal Para carimbar a nota Então Vira essa fila E Incrivelmente Posso afirmar Na maioria das vezes Você chega ali E tem um servidor Carimbando nota Só Um servidor E vira essa fila Muitas vezes Poucas vezes Dois Mas já cansei De chegar ali E está essa fila Imensa aqui Chega ali E tem um servidor Só para atender Para prestar o atendimento Para o motorista E aí o cara Fica aqui Puxando fila Uma hora Uma hora e meia Hoje eu acho que Eu vou conseguir Fechou os 30 minutos Passou de 30 minutos Já Era Hoje eu acho que De repente Eu consiga Fazer isso ali Vai dar Menos de meia Pouco mais de meia hora Mas em dias de pico Aí dá muito mais Que isso Hoje talvez Acho que com meia hora Acho que eu vou ser liberado Hoje Vou conseguir carimbar a nota Mas é sempre assim Toda viagem Para tu não pegar a fila aqui Só não pega a fila Quando a gente sai de madrugada De Guarantã ali Bem na madruga mesmo Aí tu não pega a fila aqui Mas durante o dia É o dia todo assim De fila aí Né O dia é todo Para tu não pegar a fila aqui Só tarde da noite Ou de madrugada Do contrário É fila Todo santo dia Cabe uma meia dúzia De caminhão ali Só para carimbar a nota Né Aí Vira esse Fuzuê aí De De caminhões Aí em cima da pista E aí Tranca tudo Quando está parado O caminhão Não passa nem carro pequeno É o dia todo Desse jeito aí Bota em meio Um carro pequeno Outro joga na contramão E vem Entendeu Mas é complicado É complicado Às vezes Dá de frente Com outro ali Quando pega um cara bom Que ainda sai no encostamento Beleza Agora se não sai Complica a vida De todo mundo aí A boca é escura Viu Vamos aí Quase chegando Mas eu peguei a fila Eu peguei a fila Bem lá para trás Ali uns Cara Eu devo ter pegado a fila Uns 5, 6 km Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos 5, 6 km Acho que agora Eu vou conseguir encostar E descer para ir carimbar Agora já vai dar Saiu mais gente Da frente Mas nós já vamos conseguir Encostar ali pertinho E os nossos irmãos Caminhoneiros Muitas vezes Complicam Porque às vezes Dá para o cara Parar mais lá na frente Aí o cara Tem preguiça de andar Já quer parar Quase dentro do posto de carro Não puxa o caminhão Para frente Por exemplo Esse aqui Podia puxar lá na frente Cabia mais uma ali atrás Mas não O cara vai e para ali Na boca do posto de carro Olha como eu disse Só tem um servidor Atendendo lá Eu vou levar o celular Junto Para mostrar lá Só tem um servidor Atendendo Tá Uma Minha fila desse jeito É assim que funciona Vou levar junto Para vocês Para ter uma ideia Como é que está Parece que eu adivinho Ou não Ou é porque eu conheço Não é porque eu adivinho Não é porque eu conheço Sei como é que funciona Só o servidor da direita Atendendo O da esquerda Está lá fechado Olha lá Dirija-se Ao lado Por favor Aí uma fila Lá na pista Trancando a pista E só um servidor Atendendo esse modo de ônibus Não é por falta de gente Para trabalhar não A gente tem Tem gente sentada lá dentro Tem gente sentada ali Atrás ali Mas está lá Está no celular Está aí Como é que funciona O O babado Desse jeito Desse modelo E a fila está aí Não tem pátio O pátio deles é pequenininho Cabe uma meia dúzia De caminhão ali só Três caminhões parados E tanto trancados Aí não sai Não tem como sair Com o caminhão carregado Para fora também Tem que ficar em cima da pista E aí está aí Já tem Já tem 40 minutos Que eu estou na fila ali Mais ou menos Mais de meia hora Olha lá o servidor Porta fechada E ele no celular E só um atendendo nós aqui É assim que funciona É Pará Mato Grosso Brasil Secom Serra do Caquimbo Beleza gente Beleza aí Você vê É rápido Se tem a gente Para atender É rápido Coisa rápida Mas infelizmente Não tem Aí acontece isso aí Trava todo mundo aí Fica todo mundo travado Desse jeito Desse modelo Desse modelo Mas vamos lá Bora trabalhar Beleza gente Forte abraço Tudo de bom Tchau 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 Tchau